Lá 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 Vamos embora, vamos embora, Paraná como eu já disse que vou, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Ela bateu pé firme, Paraná, isso não aconteceu, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Você diz que é esperto, Paraná, lagartixa é muito mágico, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Ela sobe nas paredes, Paraná, coisa que você não faz, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Paranauê, 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 Paranauê Eu vou jogar, eu vou jogar na capoeira Eu vou jogar na capoeira O berimbau tocou na capoeira O berimbau tocou eu vou jogar Eu vou jogar Cuidado menino Paranauê Paranauê É, chamando DJ na roda É, é a capoeira Olha o rabo de arraia É meia lua, é rasteira Paranauê 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 Quebra a gereba Olha a quebra a gereba Paranauê Paranauê Abença ao meu pai Oxalá Paranauê Paranauê Acheba Paranauê Hip hop, hip boy Capoeira na veia Paranauê Paranauê Vem pra roda Paranauê 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 Paranauê